Música Fala Cezão, tudo bem? Então, já tomei a minha decisão, tá? A gente precisa voltar com o trio Claro, claro Pois é, eu tava pensando justamente nisso A gente tem que voltar com o nosso trio Temos o problema ali do atleta ali que enxerga de um olho só É, ainda mais que tu sabe que nós temos um atleta que Tem aquele probleminha, né? Só enxergar pra esquerda E agora estou indo pra Europa Lá em uma reunião com novos investidores Pra nós trazer melhorias pro clube E tanto pros atletas, tá? A situação vai ficar na tua mão Pra você resolver Porque eu confio em você Faz tua viagem bem tranquila aí Que eu resolvo, pode deixar pra mim E outra coisa, não esquece de marcar os amistosos Beleza Boa viagem aí, meu presidente Fala, meu craque Tudo certo? Então Precisava que tu viesse aqui na minha casa Pra gente resolver os problemas aí do time Tem como tu vir hoje ainda? Beleza Chega aí então Beleza, valeu, abraço Agora eu vou ligar pra aqui, hein Ah, acho que é pra ele melhor Melhor Fala, meu jogador Tudo certo? Sim, sim Tamo aqui Viu? Eu precisava que tu viesse aqui na minha casa Pra gente resolver alguns problemas aí do time E tem que ser hoje, cara Pode ser? Beleza Conto com a tua presença então Abraço É, agora é ele É, agora é ele Vamos ver, né Tomara que ele aceite, cara Fala, meu parceiro Tudo certo? Cara, é o seguinte Eu precisaria que tu viesse aqui em casa É, teria que ser agora Isso É, tem que resolver alguns negócios do time aqui E pá Precisaria muito da tua presença aqui Beleza Então tá Conto com a tua presença Valeu, abraço Fala, meu parceiro Pá, que bom que tu viesse, cara Então, professor Qual é o assunto? O assunto, olha Certo que aumenta Não, professor É, aumenta também Tem uns craques, né Não, tá bom Isso até pouco Então Espera Se volta mais um pouquinho Vai chegar mais um aí Como se chega mais um? Como se chega mais um? É a gente É os craques do time Chegamos mais um Eu acho que Ó É ele Como ele? Como ele? Quando a tua pessoa nova? Que bom que tu veio, cara Sim Se jamais se eleve E aí E aí E aí Cadê a panturrilha, cara? É, tava mais do que na hora mesmo, hein? Então, rapaziada, eu entrei em contato com vocês aí pra tentar reunir de novo esse trio, né? Esse trio aí que o presidente aí me ligou e como ele fez um investimento pesado pra trazer vocês três, né? Eu sou muito caro, eu sou muito caro. A torcida sentiu falta de vocês, então eu tô querendo tentar resolver esses atritos extra-campo aí pra nós voltar a ter aquele time brilhante que a gente sempre teve, né? E eu queria ver contigo, boleiro, já que tu é o Camisa 10 e a nossa faixa, né? O que que tu acha aí? Bom, professor, eu acho que um time raiz, né? Um futebol raiz sempre precisa de uma polêmica, né? Ah, sim. Você precisa de uma polêmica. Você precisa de uma polêmica, né? Uma polêmica faz bem, ó. Romário Edmundo, né? Sim, sim. Então, uma polêmica sempre agrega aí pra fortalecer o grupo, né? Sim, sim. Então, eu não vou negar que o Didi faz falta pela questão que como eu jogo pelo lado direito e o estagiário não enxerga do olho direito, às vezes, né? Eu tô correndo e ele toca errado, né? Não, mas... Então, eu acho que o Didi encaixando de novo no trio, o Didi corre pela esquerda, o estágio toca nele, aí eu venho no segundo pau, o Didi cruza e eu faço o gol, né? Tá, e às vezes que a gente já acertei... Boa, boleiro, boa! Não, às vezes que eu acertei nos passes, um, dois, um, dois! Não, porque passando na minha direita, você sabe que o senhor enxerga minha esquerda? É, e também, ó, né? Ah, fica difícil também, né, Bruno? Porque é que acertei no... Eu não enxergo o... Ei, rapaziada, rapaziada! Não adianta, eu também, ó, tu não tem... Tá se espantulindo aqui, então tô falando. Vamos dar uma segurada aí, pessoal. Ah, agora? É, e você tá na janela. Isso é verdade, não adianta, isso é verdade. Não, não, sem brigas, sem brigas, pessoal. Vamos tentar resolver isso aí. Didi, eu queria que tu falasse o que que tu acha aí. Não, eu acho que o time realmente sentiu minha falta. Eu vi que as jogadas eram todas só por um lado. Todos os times já conheciam as jogadas de vocês. E eu vi muito o jogo de vocês. Os jogos estavam mais falsos do que o cabelo de uns aí, né? Faz o quê? Falso? Por que o quê? Não, te riu, né? Te riu, não adianta, não adianta. E aí, rapaziada, e aí, rapaziada. Sem brigas, sem brigas, sem brigas. Vamos lá, vamos lá. Vamos focar, vamos focar, pessoal. Vamos focar. Time, time, vamos focar. A baía da tua calça aí é do tamanho do meu pulo. Vamos focar, time. Estágio, agora eu queria ver teu ponto de vista aí. Fala aí pra nós. O ponto de vista, na verdade, é que... É meio que 50% só o ponto de vista aí. Professor, vai, aqui, ó. Acho que vai acabar o trio aqui, hein? Eu também... Não, não, não. Tô ficando de sacocheio também disso aqui. Não, não, não. O que é isso? Só porque eu não enxergo do olho? Tá, tá. Fala, fala, fala. Tá, acho que realmente... Chega nada. O Didi fez falta pro time mesmo, não vou negar. Acho que o nosso trio é um dos melhores trios que eu já vi por aí. É, eu concordo. É uma realidade. É uma realidade. E, enfim, professor, topo que der e vier. Eu acho que... Todo mundo tem defeito, né? Todo mundo tem defeito, acho que... Um não tem panturrilha, outro não enxerga do molho, mas acho que... E um é careca. Não adianta, professor. É, eu acho que... Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, professor, por ter chamado de volta. Que eu acho que agora é o momento. É, eu acho que realmente o Brasil, a Europa, estava sentindo falta desse trio. Já tem marcado um amistoso aí, mas eu vou entrar em contato com vocês aí pra dizer certinho a data. Pode ser? Ah, não, não, não. Fechou. Encontro com vocês. Vai onde agora? Foi? Foi? Vai pagar. É, tu voltou. Não, não, não. Voltou, tu vai pagar. Vai pagar. Após tu guarda o dinheiro nessa panturrilha. A garrafa é maior que a panturrilha. Valeu, professor. Só não me quer, só não me quer. Que que é isso? Só não me quer, só não me quer. Só não me quer. Que que é isso? Lé, gué, lé.